Na sessão passada falou-se de corpos não reclamados, portanto, enterros em balas comuns. Eu queria escrafer bem isto. Se puderem ver bem os números dos corpos não reclamados, encontramos que 32 são adultos, 35 são crianças. Nós temos problemas sérios. As mortes que estão acontecendo estão em números muito maiores. E muito mais acontece no Hospital Central. Nós temos que perceber que o Hospital Central não recebe só doentes daqui do município de Quermã. Recebe doentes que vivem de outros distritos, até de outras províncias. Então, as pessoas quando não têm capacidade de transportar seus entes queridos, acabam abandonando. E o número que estamos a ver aqui de crianças, são crianças recémes, que as mães abandonam. Até posso dizer que entre nós aqui, os nossos familiares contribuem para esses números. Para evitar a responsabilidade, pode? Abandonam? Sinceramente. Então, nós temos sempre solicitações dos dois hospitais grandes, provincial assim como centrado. Há muitos corpos acumulados e não somos obrigados a ir tirar, senão fica espaço mesmo constitucionado. Nós somos obrigados, pelo menos para podermos descondicionar os hospitais. Pensar que devíamos ter caixões para todos, esses que vêm de outras províncias, até de outras autarquias, estaríamos a mentir. Não há nenhuma data que tenha passado por aqui que conseguiu estancar essa situação. E não seria só desta vez que devíamos estancar isto. É uma situação que temos que pensar. Por que que há muitas mortes lá no Hospital Central? Esta seria a nossa preocupação. Temos que pensar nisto. Por quê? Confundir em valas, essas pessoas que são deputadas em valas comuns, com valas de chimonho. Aquilo ali é um outro problema, foi um outro problema, porque eram aqueles que nós chamamos de quadrados de morto, que matavam. Aqui moram por doença, temos que saber explicar bem isto. Moram por doença. Então, devíamos procurar saber por que está essa mulher no índio naquele hospital. Então, esta é a nossa preocupação, nós como munícipes, nós como também dirigentes, nós como legisladores. Por isso, nós estamos a fazer o nosso papel, estamos a apoiar os hospitais, embora com poucos recursos, mas estamos a fazer alguma coisa. Seria de nos agradecer até, pelo contrário. Eu quisermos uma questão recorrente, valas comuns, mas não são valas comuns. Não são valas comuns, estavam lá onde o Edson Macuaca foi chefe e acabou desviando os objetivos. Obrigada. Obrigada.